E o que é um líder, Soraya? Líder não é um cargo, é uma pessoa que, em primeiro lugar, toma decisão pela sua vida. É protagonista, é responsável pela sua situação. Ou seja, encontra um problema, não sai apontando dedos e encontrando culpados. Que esse problema existe, eu vou resolvê-lo. Então, uma atitude interior em relação à vida. Em segundo lugar, é uma pessoa que não veio passar a vida em branco. É uma pessoa que, independente da sua atividade profissional, sem cargo público, se é pequena, média ou grande empresa, é uma pessoa que entende o seu papel social. Que, ao exercer a si mesma, ela gera impacto no todo. Esse é o líder. Então, nós temos hoje, alunos e alunas, microempreendedores, executivos de multinacionais. Então, não é uma questão de onde eu estou. É uma atitude perante a vida. E isso, inclusive, é importante, porque muitas vezes as pessoas confundem líder com chefe. Quando, na verdade, não tem nada a ver. E a gente tem, até para papéis sociais e voluntários, é preciso líderes que tomem a frente também desses projetos. Completamente. Quantas lideranças estão de modo informal? A gente tem as lideranças comunitárias que não estão necessariamente dentro de uma organização. Então, liderança não é um cargo. Existem chefes que podem ser líderes, mas nem todo chefe é líder. Porque líder é aquele que puxa as pessoas para frente. Tem um papel de inspiração e evolução humana. Esse é o líder. Não é só um cargo. Não é só um papel da vida. Então, vamos lá.